Oi, aqui é a doutora Cristina Guiá e eu vim falar pra vocês sobre TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Hoje em dia, todo mundo chama todo mundo de hiperativo. O que tá errado? TDAH, o transtorno, acontece em crianças maiores de 6 anos. Primeiro ponto importante. A criança precisa ter um marco pra que ela possa, eu possa dar uma idade. A partir dessa idade, eu posso exigir atenção e concentração. A neurologia funciona com marcos. Se eu tiver uma criança de 10 meses que não anda, eu não posso dizer que ela está atrasada pra andar. Embora eu possa ter uma criança de 10 meses que ande. O marco para o transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é 6 anos. Então, antes dos 6 anos, essa criança pode ser dita agitada, pode ser dita desatenta, porém ela só receberá o diagnóstico quando ela fizer os 6 anos. Dentro do transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, nós temos 3 tipos possíveis. O tipo apenas hiperativo, o tipo apenas desatento e o tipo misto, onde existe desatenção e hiperatividade. O tratamento. Primeiro, o diagnóstico, que é feito pelo neuropediatra. Depois, o tratamento é realizado com terapias apenas ou terapias associadas com medicação. Isso é uma avaliação do neuropediatra que vai te prescrever e te indicar o tratamento caso a caso. Tá certo? Beijo.